Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente esse câmbio PVC aqui, eu estou usando aqui um câmbio bom de primeira linha ele é obrigatório antes de você encher a viga você deixar ele por dentro da ferragem você vai deixar aqui uns 30 centímetros para cima da viga 30, 20, porque aqui na valagem ainda deixa uns 30 centímetros aqui eu deixei só 10 centímetros, já estava para baixo se você quiser deixar uns 20 também pode ser mas aqui o que acontece, eu vou pôr aqui uns papel para ficar um espaço aqui de uns 10 centímetros para me colar a conexão furei o buraquinho aqui, é obrigatório você deixar em todos aqui eu deixei para um cano que vai para a casa de baixo ali também tem outro aqui, outro cano também ali que na casa de baixo nós temos uma lavanderia então nós temos que passar e emendar nesses canos que estão aqui vou mostrar para vocês o cano da descarga agora olha só, aqui é o cano da descarga, da vávula hidra então eu já deixei dois, porque um cano ele vai descer ele vai descer aqui paralelo ao outro, 5 centímetros um do outro aqui gente, mais ou menos nessa altura para um e dez para o lado de dentro do banheiro vai ficar a vávula hidra e o outro desce paralelo aqui quando chegar aqui embaixo, eu vou fazer uma curva 45 porque vai ter uma curva que faz e outra desfaz vocês vão acompanhando o meu canaco e vocês vão vendo todos esses passo a passo aí de encanação olha só aqui, como eu falei para vocês eu quebro o tijo para baixo, porque aqui vai vir as conexões aqui por trás está tudo livre, aqui eu coloquei papel para o cimento não baixar aqui gente, também tem um vídeo dos canos de como é que fala ok, olha só aí ó ali é outro cano, ali está com papel ainda, vai ficar do mesmo jeito então é assim que eu trabalho, tá bom? hoje então meus amigos, estamos por aqui lembrando, todo esse meu trabalho aqui está ficando legal aí ó se vocês estão vendo aí tudo bonitinho aí ó as vidas tudo arrumadinhas, essas tabinhas quebram gai esses andando também montado aqui ó da minha, mais ou menos 1,60 esse andando aqui mais ou menos gente, muito obrigado aí obrigado também gente aí, o nosso amigo Amissamur Amissamur gente, também tem um canal está ajudando a gente também tem dicas boas, Amissamur rapaz, gente fina ele passa dicas, ele como fazer algum detalhe em sua casa como cortar vidro, com prego na realidade ele é um artista Amissamur é um artista entendeu? que está aí no Youtube passando dicas para a gente, muito boa se puder visitar o canal dele, ótimo tá bom? tchau tchau Amissamur e tchau vocês a todos um abraço, fui, tchau tchau